O tão aguardado sucessor do aclamado modelo maximalista da New Balance está finalmente aqui entre nós. Depois de conquistar o coração dos corredores ano passado, ele chega com tudo, trazendo ainda mais conforto e velocidade para suas corridas. Venha então conhecer o Super Comp Trainer V2 da New Balance. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Saulo, da Keep Running, e hoje eu queria apresentar para vocês esse novo modelo da New Balance que trouxe algumas melhorias em relação ao seu antecessor. Mas antes, eu queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo da Keep Running. Tem muito lançamento legal chegando agora no segundo semestre de 2023, então é bom vocês ficarem de olho. E como sempre, o link para checar o preço e comprar na nossa loja está aqui na descrição. O New Balance Super Comp Trainer V2, ou SC Trainer V2 para os íntimos, traz um maior desempenho, mais leveza e agilidade nessa nova versão. Esse modelo vem chegando com tudo, trazendo uma combinação perfeita de dois elementos essenciais para uma performance aprimorada. Uma quantidade ideal de espuma e a querida placa de carbono. O foco aqui é trazer um ótimo amortecimento sem sacrificar a velocidade. Vamos então agora analisar ele por partes para entender um pouco melhor do queridão da New Balance. Uma coisa interessante de mencionar é que a versão anterior havia sido proibida em competições para os atletas profissionais, devido a altura de espuma estar acima do limite permitido, a de 4 cm. Apesar disso não ter sido um problema para 99% dos corredores, a New Balance também quis resolver essa questão. A linha aqui que estamos falando é a linha Super Comp da New Balance, que ela foi criada para reunir os tênis com placa de carbono da marca. Mas aí é preciso você ter cuidado para não confundir, já que existem outros modelos com o Super Comp no nome. Temos ali o Elite e o Pacer, por exemplo. O cabedal do Trainer V2, apesar de ser um tênis performance, busca proporcionar uma sensação de apoio, conforto e estabilidade excepcionais. Temos um bom espaço ali no médio pé, proporcionando uma sensação de conforto durante as corridas. Além disso, temos um clipe de contraforte bem robusto na parte do calcanhar, oferecendo mais suporte e um controle adequado, mantendo o pé no lugar e evitando deslizamentos indesejados. Outra notícia boa é que o cabedal do Trainer V2 foi atualizado com um mesh mais respirável. Essa melhoria permite uma melhor circulação de ar, mantendo os pés frescos e confortáveis durante as corridas. O colarinho mais acolchoado também soluciona problemas anteriores, que tinham vindo um pouquinho mais firmes, incomodando alguns corredores. E a língua é reforçada, feita do mesmo material que o restante do cabedal. Essas mudanças combinadas resultam em uma experiência mais confortável, que vai acabar te ajudando a aguentar os últimos quilômetros de sair da sua prova. Indo agora para a entressola, ela passou por um enorme redesign. Pegaram a espuma Fuel Cell, que já é famosa nos tênis de corrida da New Balance, e mudaram a sua fórmula para ficar menos densa e ainda mais leve do que era no Trainer V1. Isso, claro, acaba ajudando a diminuir o peso do tênis, melhorando ainda mais aquela sensação de estar correndo sem nada nos pés. A tecnologia Energy Arc, que é o nome da combinação da espuma com a placa no tênis, tem realmente impressionado muito o corredor por aí. Ela combina uma placa de carbono achatada e imprensada entre duas camadas de amortecimento Fuel Cell, com vazios estratégicos ali na entressola. Tudo isso para sugar toda a energia acumulada e devolver com uma pegada de propulsão super rápida ali no antepé, ganhando aí um impulso extra a cada passo. Pensando em conforto e segurança, uma outra mudança nessa segunda versão diz respeito à altura da espuma, que passou de super alta para alta, agora com 40mm no calcanhar e 34mm no antepé. Ou seja, ainda bastante material para amortecer a sua corrida. Dentro disso, essa nova versão apresenta então um drop de 6mm. Com o salto recortado e a sola mais larga nessa versão, o SC Trainer tem uma melhor estabilidade lateral para ajudar a fazer as curvas sem ter que desacelerar muito. Seguindo com a nossa análise, em comparação com o modelo anterior, essa nova versão apresenta uma redução significativa de peso. Com a nova formulação de Fuel Cell na entressola e outras atualizações, o tênis se tornou mais leve e ágil. O peso vai variar dependendo do tamanho do tênis, mas o tamanho 41 conta com 282 gramas, perdendo em torno de 38 gramas comparado com a primeira versão. Agora você finalmente tem a liberdade de escolher um tênis que oferece o melhor dos dois mundos, um excelente amortecimento e muita velocidade. Analisando aqui o solado, ele mantém algumas características do modelo anterior, mas com algumas melhorias. Dessa vez, há uma maior variação de superfície, o que contribui para uma tração aprimorada, especialmente em condições molhadas. Com essa configuração do solado, a gente acaba tendo um grip bem bacana para diferentes tipos de terrenos, te dando mais segurança e estabilidade nas suas corridas. Além disso, conta com uma camada de borracha mais parruda, que ajuda a aumentar a durabilidade do tênis. Quando a gente compara o SC Trainer V2 com o modelo anterior, a gente percebe que tem algumas diferenças bem marcantes, mas o legal é que ele ainda tem aquelas características que os corredores amaram na primeira versão, tipo um amortecimento incrível e uma capacidade de recuperação que é sensacional, fornecendo suporte e amortecimento contínuo a cada passo. Tudo isso faz com que o Supercom Trainer V2 continue sendo um tênis super versátil, ótimo tanto para os treinos diários quanto para as corridas. É garantia de performance e conforto em um só pacote. O New Balance Supercom Trainer V2 é uma atualização bem-sucedida do seu antecessor, entregando melhoras significativas nessa nova versão. É um tênis de corrida com placa de carbono, projetado para elevar o seu desempenho nos treinos e oferecer uma experiência excepcional em cada corrida. Com ajuste ainda mais confortável, uma grande camada de espuma leve, uma placa de carbono e um solado durável, ele vai trazer ainda mais agilidade e conforto para as suas corridas. Então se você busca um tênis que equilibra desempenho, conforto e durabilidade, o New Balance Supercom Trainer V2 é uma ótima opção. Mas é isso aí galera, deixa aí seu joinha, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida e não se esqueçam de dar uma olhada e acompanhar o nosso canal do YouTube, tem sempre muito conteúdo e produtos bacanas para você conhecer. Valeu e até a próxima.